A Loving the Planet nasceu justamente para ligar o melhor de nós. Bikustik é uma das empresas eco-friendly escolhidas para participar da plataforma de loving the planet para a consciência ambiental. Fundado por um voz celebrado do narrador de documentários de natureza na televisão portuguesa. O meu foco naquilo que é a missão que tenho desde há muitos anos em televisão é ir em busca do equilíbrio perdido. A voz que tenho, digo aqui, e me distingue nas maravilhas que apresentam em Vida Selvagem e o nosso mundo na SIC é a mesma que agora utilizo para alertar as consciências para o imenso perigo que o mundo corre devido às alterações climáticas e outras anomalias que decorrem da incúria humana. Foi este sentimento convertido em desassossego que despertou em mim a ideia de um projeto fortemente agregador capaz de criar laços entre os múltiplos agentes que dão o melhor de si pelo equilíbrio no planeta. E eu senti quase o dever, uma espécie de imperativo de consciência de que depois de estar a falar tanto tempo, tantos anos sobre as maravilhas da Terra e este planeta privilegiado, eu devia ir mais longe e fazer qualquer coisa que fosse palpável e que congregasse todos aqueles que andam a trabalhar no melhor sentido. E foi isso que aconteceu. A partir daí comecei a trabalhar na ideia de um planeta que devia ser amado por nós todos e criei a Loving the Planet. É aí que está a gênese, digamos assim, de toda esta paixão de amor ao planeta. Nunca mais parei. A Loving the Planet nasceu justamente para ligar o melhor de nós. E é aqui que entra a Vicústico. Connecting the best of ourselves. Este é o meu foco. E eu vi na Vicústico, porque já a conhecia de ter montado um outro estúdio, vi na Vicústico o parceiro ideal, não só tecnologicamente, através dos produtos que exibe, mas também na postura que tem de amor ao planeta, de amizade ao ambiente, são amigos do ambiente, apostei muito naquilo que seria o ideal em termos de acústica. E estou muito satisfeito. A Vicústico, ao estar aqui, é o parceiro ideal para nos contextualizar naquilo que é bom e é amigo do ambiente. Estou tremendamente feliz, porque sempre que alguém nos visita, de qualquer área da comunicação, eu refiro a Vicústico. Aliás, está bem destacada nos painéis, porque merece. E é bem-vinda. Estamos todos, todos, literalmente todos, a puxar para o mesmo lado. Esta é a casa do encontro daqueles que são os melhores players no terreno. para o equilíbrio no planeta. Vicústico made the acoustic treatment of the Loving the Planet platform studio, where events, interviews and broadcasts take place. The treatment was done with VMT, a sustainable acoustic solution developed from recycled plastic. A Amém.